Jura pela imagem da Santa Cruz Tu retentou pra ter valor a tua ajuda Um frio queimando e um calor de chover O amor da raiva sem querer A alma gêmea bate coração As metades da laranja Linha do tempo Trave Rosa foi um sucesso estrondoso A Padroeira foi uma incógnita na carreira de Valsir Carrasco City do Picapó Amarelo foi um acerto e Esperança um grande erro Enfim, em 2003, estreava Chocolate com Pimenta Marcando a volta de Valsir Carrasco ao horário das seis E consolidando um dos maiores sucessos do novo século A novela teve 209 capítulos e foi levemente inspirada na obra A Viúva Alebre Dividida em duas fases, mostrava Ana Francisca Vivida por Mariana Chimenez Que se apaixona por Danilo Ela de uma família pobre, recém-chegada à cidade de Ventura Ele um bom vivã Alvo das moças da cidade A grande virada da novela acontece na noite de formatura Numa cena inspirada no clássico Carrie, a estranha, de Stephen King E aí, uma curiosidade sobre Mariana Chimenez Ela já havia feito uma cena parecida No especial Sandy Júnior Exibido pela TV Globo Curiosamente, esse especial deu origem à série Sandy Júnior Mas Mariana Chimenez não participou da série Disponível no Globoplay A série não traz esse episódio piloto com a Mariana Bom, a cena é bem parecida Ela tem essa áurea de Carrie, a estranha E serve para que Aninha se afaste de Danilo Por pelo menos sete anos Em sua volta à cidade Ela resolve se vingar de todos aqueles que riram De sua tragédia pessoal O que ela não sabe É que Danilo Sequer sabe que é pai de Tunico Filho da moça Ele, por sua vez Acredita que ela se casou com o velho Ludovico Apenas por interesse E assim, enquanto os dois vivem as turras Os personagens secundários Vão aproveitando para tirar vantagem Hora dela, hora dele E tentando botar as mãos Na fábrica de chocolates bombom Chocolate com pimenta Foi um grande êxito De crítica e público Consolidou ali Algumas técnicas Que Valsir Carrasco Usaria nas suas novelas seguintes Como as famosas Guerras de Comida E Tombos no Chiqueiro Também trouxe O congelamento ali Ao fim da novela Algo que se tornaria comum Nas obras seguintes Do escritor Bom Chocolate com pimenta Foi retrizada duas vezes No Vale a Pena Ver de Novo Uma vez no Canal Viva E vai voltar agora para Globo Substituindo Praia Rosa Também de Valsir Carrasco Na faixa edição especial Das 2h45 da tarde A novela acabou em 2004 E já em 2005 Valsir Carrasco voltaria ao vídeo Pela quarta vez ali no horário das 6 Com Alma Gêmea Sucesso estrondoso Que também foi esticada pela emissora A pedido aí da emissora Devido ao seu sucesso A novela terminou com 227 capítulos Mostrando uma trama transcendental Um amor transcendental Luna é assassinada Já no primeiro capítulo Da novela Mas A sua alma volta No corpo de uma indiazinha A Serena Agora Serena Vai atrás de Rafael Marido de Luna Para viver Este amor Digno de Ghost Do outro lado da vida A novela foi um grande sucesso Também reprisada No Vale a Pena Ver de Novo E em atual exibição Pelo Canal Viva Ela Foi encerrada Em 2006 E pasmem Ainda em 2006 Valsir Carrasco Voltaria ao vídeo Não como autor principal Mas Como supervisor De um texto De Thelma Guedes E do Carrashid A refilmagem De O Profeta Novela Que teve 178 capítulos Thelma Guedes Do Carrashid Já haviam trabalhado Como colaboradoras Do Valsir Carrasco Em algumas novelas anteriores E agora Assumiam pela primeira vez Um texto Delas próprias Valsir Carrasco Supervisou E a gente percebe ali Alguns Toques Algumas Situações Típicas Da obra Carrasquiana O Profeta Também foi um grande sucesso Em sua reprise No Vale a Pena Ver de Novo Não alcançou Um Ibope Tão grande Muito em conta também Pelo momento Em que o país Passava A efervescência Das manifestações Contra a Copa Das confederações Contra a Copa do Mundo E também contra A presidente Dilma Rousseff Um dos capítulos Chegou a ficar Mais de duas horas No ar Já que nesse dia A Globo Não exibiu As partidas Da Copa Das confederações Bom E aí Valsir Carrasco Deixava o horário Das seis E ia para o horário Das sete da noite Mas isso Eu conto No próximo episódio De Linha do Tempo De Linha do Tempo